Tanto Amor Que não se protege de mim E me aceita do jeito que eu sou Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Estou apaixonado, todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade não cabe Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Estou apaixonado, todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade não cabe É tanto amor que nesta cidade não cabe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto